Como vota o PV? Como vota o PSOL, deputado Ivan Valente? Senhor presidente, o pessoal vai votar sim e quer responder a questões que são postas em plenário a respeito da nossa juventude. Nossa juventude está ocupando as escolas no Brasil inteiro contra a péssima qualidade e particularmente no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná e no Rio de Janeiro. É um massacre. Primeiro porque eles roubam a merenda das crianças. Presidente da Assembleia Legislativa envolvido. No Rio Grande do Sul a mesma coisa. Dezenas, centenas de escolas estão lá, inclusive sendo reprimidos. E não é o PSOL que põe as crianças, não. É a péssima administração do PMDB, do PSDB e dos golpistas daqui e de todos esses estados que roubam a merenda das crianças e mais. É a péssima qualidade. Senhor presidente.